Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma aula pra você que é uma pergunta recorrente aqui no canal. É como criar itens únicos no banco de dados, como não repetir dados, como CPF, sei lá, apelido, algo desse tipo. Recebo vários e-mails e vários comentários aí nos vídeos e na aula de hoje eu vou explicar uma forma simples de você fazer isso, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like aí, tá? Me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo relevante pra você, tá? Não esquece também, se você tá interessado em adquirir o curso pra acelerar ainda mais o seu aprendizado, na descrição tem um link da comunidade de Secodá, tá? Então acessa lá, clica, adquira o curso que vale muito a pena. Então, bora lá. Qual é o que a gente vai fazer nesse vídeo? Seguinte, eu coloquei aqui dois inputs, tá? Um input chamado apelido, seria o nickname, alguma coisa, e um CPF. Eu não tô tratando de formatação, tá? Então o input aqui tá sem formatação nenhuma, o apelido também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, botão 1, vou colocar um CPF aleatório aqui, tá? Não é CPF, é só a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, botar assim, 14, tá? E cadastrar. Beleza, exibir a mensagem, cadastrado com sucesso. Agora eu vou colocar a mesma coisa, botão 1. E colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Colocar pra cadastrar novamente. Ele vai exibir o usuário já cadastrado, tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Vamos ver como é que faz isso aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Eu criei aqui dois inputs, tá? O input tá aqui, localizado aqui, input forms, tá? Seleciona o input aí, puxa ele na tela aí, tá? E vamos aqui nas propriedades. Eu terei o placeholder aqui, coloquei o nome e o apelido. Ele é conteúdo texto mesmo, tá? O CPF é um conteúdo texto também, apesar de ser número ali, mas era texto, tá? E eu coloquei uma restrição aqui, ó. Pra esse input não ficar vazio. Ele não cadastra se tiver vazio, tá? Você pode colocar também pro nickname, se for obrigatório. Vai da sua aplicação. E o seguinte, agora nós vamos aqui no banco de dados. Eu criei aqui uma tabela chamada aula item único, tá? Aula item único. E eu criei aqui um dado chamado CPF e outro campo chamado nickname, tá? Todos dois do tipo texto. Beleza? Então, o seguinte, qual é a ação que a gente faz pra criar, pra cadastrar esse item? Você vai vir aqui em cadastrar. Você vai ter o seu botão aí na sua aplicação. E vamos iniciar um workflow. Você inicia o workflow aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar tudo logo aqui. Pra gente refazer. Vamos lá. Você vai vir aqui. Quando... Aqui. Iniciar o workflow. No botão. O que você quer que aconteça? Você quer... Criar uma nova coisa, né? Isso. Criar o quê? Você quer criar... Aula item único. Que é aquela tabela que a gente criou ali, tá? Vou adicionar todos os itens. CPF. O CPF vai estar onde? Vai estar no input CPF. Input CPF. Velho. Tá? E o nickname? O nickname tá lá no input. Apelido. Beleza. Até aí. Tudo bem. Tá funcionando. Belezinha. Ele já cria... O seu... O seu dado, tá? Mas ele não... Restringe a criação de... Itens duplicados, tá? Então, pra fazer isso... A gente vai... Fazer uma restrição aqui. Aqui no botão. Você vai vir aqui, ó. Isso só vai acontecer quando? Quando... Aí você faz um do-asset-for. Faça uma busca por... No... Aula itens únicos. Que é a tabela que a gente criou, tá? É... CPF. Não contenha... O valor que está no input CPF. Entendeu? Ele tá fazendo... Falando o quê, ó. Vai lá na tabela. Aula itens únicos. Procura no CPF. Se tem algum CPF com esse mesmo valor que está nesse input. Se não tiver... Bom... Pode cadastrar. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. E... A gente coloca a mesma coisa aqui. Você coloca aqui um i. Tá? E... Aí faça uma busca por... Mesma coisa. Aulas itens... Itens únicos. Não contenha... O valor do input apelido. Opa. Não contenha... Cadê? 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 Aqui tá faltando... Aulas itens únicos. Nossa. Pera aí. Vamos ver. Faltou... Isso aqui, ó. Nickname. Não contenha... O valor do input apelido. Beleza? Você falou, ó. Vá lá no banco de dados. Procura por um CPF com esse valor que tá nesse input. Se não tiver... Cadastre. Mesma coisa, faça com o apelido. Se não tiver esse apelido, cadastre. Tá? Então, ele vai criar uma nova... Um novo dado aqui. Aqui, a gente vai exibir... Eu coloquei um... Um alerta aqui, tá? Esse item aqui, ó. Alerta. Criei dois alertas. Um alerta verde e um alerta vermelho. E o seguinte. A gente vai... Exibe aqui. Show alert, tá? O alerta de sucesso. E... Reseta os inputs. Reseta input. Agora, nós vamos copiar... Essa ação aqui. E colar. Agora, a gente vai... Trocar isso aqui, ó. Para quando contiver, tá? Em vez de não... Não contenha, ele vai conter. Quando conter... O dado... Você... Vai fazer o que agora? Não vai cadastrar. Se você já tiver aquele dado... Lá no banco de dados... Aquele mesmo valor que está naquele input... Você não cadastra, tá? Então, você... Em vez de criar aqui, você não cria mais. Você somente... Envia um alerta de erro. E reseta os inputs. Tá? Vamos ver como é que está ficando aqui. Vamos lá, botar sim agora. Mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Cadastrado com sucesso, tá? E agora, bota de novo. Mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Cadastrado. Ele já me trouxe a mensagem de erro. É assim que você cria... Uma das formas de você criar dados únicos no banco de dados, tá? Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aí... Não esquece. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa as notificações também. Toda vez que eu enviar um vídeo aqui... O YouTube vai e lhe notifica, tá? Se você não quiser que o YouTube lhe notifique... Eu posso lhe avisar. Se inscreva no grupo do Telegram... Que assim que eu subir um vídeo novo aqui no canal... Qualquer novidade... Eu... A primeiro lugar que eu solto... É lá no canal do Telegram. Tá? Então, se esse vídeo te ajudou... Não esquece. Deixe seu like e se inscreva, tá? Valeu, galera. Grande abraço e até mais.